Paleta, tudo bom Paleta? Ando com a rinite atacada e hoje comecei a ter dores musculares e de cabeça. Na parte da noite minha garganta começou a coçar quando eu respirava fundo, estou sem ar. Não consigo respirar fundo por conta da coceira e tosse que vem quando eu respiro fundo, não sei o que é. Paleta, olha, se fosse outro momento eu não falaria isso, mas hoje a gente tem que pensar tudo o que acontece com a gente, 1, 2, 1, 2, ou diagnóstico, 1, 2 diagnóstico diferencial, diferenciais, pensar em Covid-19. Então se você começa com sintomas leves, pense com Covid-19, converse com seu médico e inicie o tratamento precoce. É lógico que alguns remédios não foram provados cientificamente, como a hidroxloroquina e a vermectina, mas tem muita gente boa trabalhando em relação a nitazoxanida. Eu não quero aqui indicar ninguém a nitazoxanida, de acordo com o próprio Conselho Federal de Medicina, o médico tem toda a liberdade, então não compre sem a receita médica, vá no médico, converse com ele, que ele tem a liberdade de prescrever para você a nitazoxanida. Mas a nitazoxanida prescrita pelo seu médico, há muitos estudos mostrando realmente, quando ela é iniciada muito precocemente, ela reduz a possibilidade de você complicar do Covid-19, porque ela diminui a atividade mitocondrial da célula, da sua célula, fazendo com que o vírus se multiplique menos. Ela diminui as interleucinas pró-inflamatórias, aquelas interleucinas, interleucina 6, interleucina 10, interleucina 4, 4 não, interleucina 10, A6, o interferon-gamma, fator de necrose tumoral, TGF-beta, ou seja, ela diminui muito a quantidade dessas interleucinas que teriam essa ação pró-inflamatória. Eu falei interferon-gamma, mas o interferon-gamma não é de todo vilão não, tá? O interferon-gamma, ele pode ser também um excelente aliado na diminuição da replicação viral. Seria mais TGF-beta, fator de necrose tumoral, interleucina 6, seriam os piores. Então ela diminui, isso está provado, em infecções virais, não do Covid, mas infecções virais em geral. Ela aumenta as interleucinas que fariam bem, os mediadores inflamatórios que fariam bem, que diminuiriam, então, a replicação viral, entre o interferon-alf-beta, por exemplo, que é produzido pelas células fibroblastas e também pelas células epiteliais, estão diminuindo a replicação viral, fazendo com que ele diminua a quantidade, a carga viral dele. Ou seja, a anitazoxanida tem muito trabalho aí sendo publicado, bem interessante. Alguns trabalhos que foram publicados, foram publicados em pacientes já internados. Realmente, pacientes já internados, você tem uma possibilidade pequena de melhora, até porque não é o vírus que está causando aquilo, né? O que estaria causando aquilo seria mais a síndrome da resposta inflamatória sistêmica, com a tempestade de citocinas, né? Seria uma própria agressão do próprio organismo nele mesmo, levando, então, lesão do tecido, levando lesão do parêntema pulmonar, aumento da inflamação das artérias, né? Vasculite e várias outras coisas. Então, mas quem começa, assim, com o iniciozinho de sintomas virais e tal, deve fazer anitazoxanida com a indicação do médico. Então, o Conselho Federal de Medicina deu toda a liberdade para o médico para escrever aquilo que ele acha que é pertinente para o seu paciente, tá bom, Paleta? Então, busca logo um atendimento do seu médico, porque pode ser um Covid, aí você já mata o mal pela raiz, tá bom? Um abraço, obrigado! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma